FAMÍLIA UM PROJETO DE DEUS Se inscreva, curta esse conteúdo, compartilhe, participe conosco, interaja, isso é importante, na ampliação do alcance do nosso canal, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Mas esse programa é um programa que tem como público-alvo a família, a gente trata e aborda de temas afeitos à família. E aqui eu faço uma pausa para dizer o seguinte, você vem acompanhando uma sequência onde a nossa irmã Sara Gueiros Dodi, ela está trazendo alguns temas ligados à família, e nós interrompemos essa sequência por conta de um tema que é um tema muito atual, muito importante para esse momento que nós estamos vivendo, mas, na sequência, a irmã Sara retorna com as pautas que ela está trazendo para a família, a irmã Sara traz consigo uma experiência muito grande para compartilhar conosco. E nós estamos aqui nessa edição do programa com alguns convidados que estão conosco aqui. Eu vou começar apresentando, primeiro, nossa irmã Alessandra Rolim, que é pedagoga, está conosco aqui para tratar do tema de hoje, um tema meio áspero, mas vai dar tudo certo. Necessário, vai dar tudo certo. Também nós recebemos aqui o pastor Elber Firme, que é formado em engenharia, mas está na área da pedagogia há algumas décadas, né? Apesar de novinho. 24 anos. É, apesar de muito novo, está conosco e que atualmente está na diretoria do nosso colégio, do Instituto DOD, né? Que é o colégio que está vinculado a nós, a igreja que está a Maranata. Também aqui, já esteve conosco outra vez, né? Nossa irmã Flaviane Salles, que está conosco, é professora e doutoranda em educação, além de ser diretora de uma escola, né? Pai Senhor. Estou, Pai Senhor. Muito bem. Uma pessoa que vocês não conhecem, está aqui, é o pastor Luiz Eugênio. Estamos aí, sofrendo juntos. Estamos nós aqui, diante dessas feras da educação aqui, para tratar de um tema que é um tema, eu falei, espiroso. Halloween, né Luiz Eugênio? É, rapaz. Vamos ver o que eles vão dizer para a gente aqui, vamos ver quais são as informações que nós vamos ter e de que maneira que essa abordagem vai trazer para nós, pais, avós, né? Na verdade, eu sou pai, não mais de criança e ainda não sou avô, estou no meio do caminho, mas estou aprendendo aqui. Mas o que nós vamos aprender hoje acerca dessa festa? Vamos colocar assim no começo, mas depois eles vão explicar direitinho o que é isso. Mas para começar, a gente sempre aborda um texto bíblico, traz um texto bíblico. O pastor Luiz Eugênio, então, vai falar aqui rapidamente na palavra sobre os cuidados que nós precisamos ter. Bom, meus irmãos, vamos lá, vamos lá iniciar com o texto bíblico, que é sempre importante, né? Aqui, vamos começar com Colossenses 2, versículo 8, né? Esse versículo nos fala o seguinte, é, Então, aqui essa abordagem que o apóstolo Paulo fez em Colossenses, nós temos que ter cuidado nessa última hora que vivemos, de uma situação aqui que ele considera presa, é, presa sua, faça presa sua. Se alguém nos faça escravize pelos seus pensamentos, suas ideias, nos faça, nos arraste para as suas filosofias de vida, as vãs sutilezas, porque as coisas acontecem com muita sutileza, e penetra no meio estudantil, no meio escolar, nas escolas, vem de uma forma muito sutil. Você vê que, depois nós vamos ter explicações dos companheiros aqui, das irmãs aqui, especialistas, que são tradições que surgem, essa aí é uma tradição, né, José? Podemos dizer que uma tradição surgiu dos Estados Unidos, esses embutis da cultura brasileira, vem do Brasil, é importado o negócio, e chega, e as pessoas vão assimilando, daqui a pouco já está, já faz parte da vida, em dia a dia. Engloba todo mundo. Engloba, engloba, né? Mas o Helvo vai dar uma explicação melhor do surgimento, mas é mais ou menos, já estou dando um ar. Então, essas sutilezas, as coisas, o adversário sempre coloca coisas com sutileza, nunca é coisa para assustar, né? Mas acaba, é bom nós termos um entendimento, o que significa isso e quais os fundamentos de tudo isso, né? Entendeu? Muito bem, então vamos lá. Trazendo para uma realidade que é uma realidade de todos nós, que você que está nos acompanhando está vivendo, sobretudo se você tem acompanhado a Escola Bíblica Dominical, tem uma expressão lá em Cantagnes que são as raposinhas. Exato. Aquelas coisas que vem, corroborando o que você disse, Luiz, que vem para destruir as flores na vinha, né? Vem para trazer prejuízo, né? E é isso que nós temos que ter cuidado. Então vamos lá. Como sugerido pelo pastor Luiz Eugênio, eu me dirijo ao pastor Helber e pergunto como é que surgiu o Halloween. Helber, o que é o Halloween e como surgiu? O Halloween, ele é a festa das bruxas e dos mortos. E ele tem alguns fundamentos conhecidos. O fundamento mais aceito, mais antigo, é que ela é uma festa celta. Então ela é uma festa irlandesa, aquela região da Inglaterra. E ela, naturalmente, foi levada aos Estados Unidos, que é a que tem o maior impacto, inclusive, no mundo e na rotina das pessoas lá. A origem da festa mais aceita é que, ao final da colheita, então, ao final de uma estação, eles festejavam. E como naquela região, no final da estação, as noites eram muito escuras, a ausência de luz dava para eles o entendimento que seria possível encontrar os mortos. Então, o Halloween, ela é uma festa que ela tem como tom a morte. Então, a ausência da luz, olha os contextos que se relacionam com as nossas preocupações. A ausência da luz e a preocupação da morte era essa. E nos Estados Unidos, nos Estados Unidos da América, a questão das bruxas e de tudo aquilo que a cultura americana se relacionou com isso, deu a esse nome chamado Dia das Bruxas. Então, ela é uma festa pagã, ela não tem origem de nenhuma natureza no cristianismo, muito pelo contrário. Ela é uma festa que cultua a morte. O objetivo dela é totalmente ligado à deturpação do senso comum. As crianças são ensinadas que a vestimenta é vestimenta de monstros e de coisas abomináveis. O tom da brincadeira é doces ou travessuras. Então, o doce é aquilo que a criança quer, a travessura é aquilo que a criança não pode fazer. E ela é uma festa que ela coloca em questão a ressurreição. Porque, como na sua origem, contraditória, controversa e totalmente equivocada, ela coloca em choque muitas coisas que nós sabemos que não são assim, porque a verdade é imutável. Mas a origem da festa é nesse contexto. Muito bem. Bom, a segunda pergunta eu faço para você. Muito bem, para a Alessandra. Alessandra, o Helber falou aqui agora sobre algumas correlações, sobre algumas ligações que essa festa tem desde a sua origem. O que mais a gente pode ampliar nesse sentido, em termos das ligações com as quais essa festa tem, o que ela traz no seu contexto? Ela está ligada à prática da necromacia. Necromancia. Vamos lá. O que é necromancia? É consultar os mortos. Usar desse artifício para poder consultar. Eles achavam que eles deveriam fazer alimentos para poder acalmá-los, acalmar os mortos, e fazendo, indo de encontro com aquilo que nós acreditamos, que é a palavra de Deus. Nós bem sabemos que Saúl fez isso e o fim dele foi a morte. Lá em 1 Samuel, capítulo 28, relata muito bem isso. E nós, enquanto servos de Deus, cristãos, nós temos que estar verdadeiramente estribados na palavra de Deus. Nós devemos buscar aquilo que é a palavra viva. E como a Bíblia tem esse tom, essa dinâmica, nós devemos buscar e fazer essa leitura. E ver o que, de fato, é aquilo que nós devemos seguir, que está escrito na palavra de Deus, e aquilo que o inimigo tenta burlar. Ele tenta tirar aquilo que é o nosso bem maior, que é a nossa salvação. Então, o que a palavra de Deus tem falado referente a isso? Então, o diálogo com as crianças é fundamental. Um diálogo franco, aberto. Um diálogo mostrando aquilo desde pequenos, aquilo que a palavra retrata, fala. Porque a nossa vida, ela deve realmente estar ligada e estribada na palavra de Deus. Amém. Luiz, ela falou sobre a palavra de Deus, né? E falou sobre a questão da conversa, do contato com os mortos, né? Ela usou a expressão consultar os mortos. A palavra está chativa de que o morto não volta para falar com a gente, né? Isso está claro, inclusive, na experiência, na parábola de Lázaro e do homem rico, né? Que ele fala assim, não, eu posso ir e falar para os meus parentes, para os meus amigos, para não cometer o mesmo erro. Não tem jeito, não é isso? Exatamente. Essa festa, talvez, pode agradar até alguns irmãos que acham que é o normal, porque não conhecem a origem. Mas o Elbe falou muito bem. E eu lembrava que também, nessa, na Inglaterra, outras regiões lá, eles faziam uma fogueira, faziam ali uma festividade em torno da fogueira, porque o objetivo principal era espantar os espíritos perturbadores, que eles falavam, né? Então, você vê que o negócio tem um negócio espiritual por trás dessa festa aí, que às vezes as pessoas não sabem e traz uma opressão muito grande, porque parece só brincadeira de criança. Parece aquele negócio ali, como falou, guloseima, aquelas travessuras, aquele negócio, mas por trás. É o que o apóstolo Paulo fala, apóstolo Paulo fala das vãs sutilezas. Vemos um mundo de muita sutileza. Então, o servo de Deus, para ele, nessa hora, ser preservado, ele vai ter que ter muito discernimento, porque as coisas acontecem naturalmente. E nós vivemos num país em que a Constituição, a Constituição brasileira é laico, né? Ou seja, você tem direito a ter sua fé e não é obrigado a fazer nada. Ninguém pode obrigar você a fazer nada numa escola, num lugar, porque você quer ser obrigado. Não, vai ter uma festividade de Halloween e você é obrigado a participar. Não, a Constituição garante você preservar a sua fé em conceitos que querem forçar, como diz o apóstolo Paulo, fazer você uma presa daquilo ali e fazer você fazer parte daquilo ali. Então, na verdade, o que nós vemos que essa festa, você vai ver até as origens dela, está ligada a o quê? A feitiçaria, é bom saber, feitiçaria, rituais mágicos, você vai ver várias coisas que vão inserir nessa festa, culto à natureza, é um monte de coisa misturada aí, e que vai chegando a uma conclusão, você vai ver que, em tudo isso, você participa de um evento como esse, que benefício vai trazer a vida espiritual de uma criança ou de alguém que participe? Vai ver que não, não tem como. Como o Josias falou, essa espiritualidade que traz essa festa, você vê que não é uma coisa benéfica não. É antibíblica. É antibíblica, porque o Moisés já falava, o Paulo falou, então é uma coisa que precisa discernimento, precisa entender que o objetivo principal da festa não é brincadeira de criança, não é criança ficar alegre, com máscara, com não sei o quê, é uma representatividade muito forte, maligna. Então, a gente tem que entender isso. Então, é uma questão, nós queremos despertar as pessoas para compreender, é uma festa que mistura filosofia, conceitos filosóficos, podemos dizer, conceito de ocultismo da Idade Média, que isso aí já vem da Idade Média lá, ocultismo misturado nessa festa, e também o folclore popular. Então, é misturado folclore com ocultismo, com filosofia esotérica, várias coisas misturadas ali. Então, aí confunde a cabeça de quem vê assim. Não, mas aqui não tem nada de mal nisso, são brincadeiras. São brincadeiras que podem trazer opressão. Deixa eu pegar esse gancho que você falou das brincadeiras, associado às sutilezas, e fazer uma pergunta para a Flaviane aqui. Essa abordagem que as crianças fazem, a primeira coisa para mim, que não tem o menor sentido, mas é uma mera opinião minha, é que a gente aqui no Brasil importe um negócio desse, que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, com o brasileiro, mas isso é só uma opinião. Mas é muito... eu vou usar uma expressão que eu... acho que eu não me lembro quando foi a última vez que eu usei isso aqui, é muito fofa. Entendeu? É uma criança e tal, guloseimas e travessuras, né? O que que é isso na prática? Porque para quem olha de fora e que não olha com essa ótica que nós temos, de perceber onde está a sutileza, é uma coisa bonitinha, criança ali e tal, aquela coisa toda, dá bala, doce, enfim. O que que é isso? Primeiramente, pastor, a gente tem que lembrar, como lembrou bem o pastor, né? É muito sutil, criança gosta de doce, é uma coisa que chama a atenção da criança. Então, quando essa festa pagã, você pode chamar de festa, nessa cultura pagã, faz essa mistura, por trás disso, eles queriam dizer o seguinte, que se eles não ofertassem aos mortos algum alimento, como é uma festa que antecede a uma festa, né, também pagã, que é o primeiro de novembro, né, que é o culto aos mortos, se não ofertassem esses doces, se não ofertassem esses guloseimas, esses mortos voltariam para atormentar aquela casa, aquela família. Então, já dá um tom de ameaça e transforma isso para os nossos dias atuais numa brincadeira, num doce, numa alegria, se confundindo, inclusive, como o pastor Luiz Jorginho disse, com festas folclóricas. Então, isso, por exemplo, dentro das escolas, isso é muito comum acontecer ligado ao folclore brasileiro, né, porque eles dizem que estão ali com base, inclusive, na BNCC, nessa nova BNCC. Que é BNCC, pode falar, porque... Isso, que é a Base Nacional Curricular Comum. Muito bem. O que é comum? Comum a todas as escolas, né, pastor? A escola pública, a escola particular, aqui no Espírito Santo, lá no Nordeste. Então, traz lá, dentro dessa base nacional, uma linha dentro de uma das disciplinas, já vou emendar, dentro de uma das disciplinas, que é a disciplina de língua inglesa, né, e colocando por trás dessa ideia, inclusive, a BNCC, eu trouxe até anotado, tem uma linha lá, é a E, na letra E, número 10, que traz o seguinte, que a gente precisa trabalhar diferentes culturas, e culturas, inclusive, americanas, com a ideia de que o Halloween é uma cultura americana, é uma festa americana, se incute isso dentro das escolas, como? Trazendo como uma brincadeira, trazendo o doce como algo agradável, que vai chamar a atenção das crianças, mas se esquecendo que, nesse momento, como diz a palavra de Deus, nós vivemos dias muito difíceis. A palavra diz que a iniquidade se multiplicaria, né, e que essa, que faria uma diferença, que a gente veria essa diferença entre o servo de Deus e aquele que não serve a Deus. Então, nesse momento, fica claro dentro das escolas essa diferença. Aquele que consegue identificar que naquele doce bonitinho, naquela brincadeira de criança, existe por trás disso uma história, um conceito histórico, mas também muito do espiritual e do incutismo, e aqueles que acham que é só uma brincadeira folclórica, como outras. Carnaval, né? É, tem que lembrar que aqui, no século VI, os celtas faziam essa comemoração, iniciando a festividade de 31 de outubro, normalmente começava. Isso aí, que antecedia o primeiro de novembro. Exatamente, 31 de novembro. E essa comemoração, nesse dia que, parece ou não, mas acaba coincidindo com a reforma protestante, né? Veja só, ele marcava exatamente o fim da colheita do verão, nessa época aí, e o que acontecia? Depois que ele leu um texto, ele acreditava que naquela noite, o Deus da morte, olha só, o Deus da morte permitia que os mortos retornassem, olha só, é comemoração, morte retornar à terra, tentando fomentar terror às pessoas, certo? Isso aí. Então, eles faziam aquilo para, muitas vezes, apaziguar os deuses, que eles falavam, os deuses. Acalmar os deuses. Agora, veja só, você vê que essa festa tem uma ligação muito forte com algo, algo das trevas, podemos dizer, das trevas, como falou no início. E temos que lembrar uma coisa, queria lembrar um texto bíblico aqui, que Atos 19, 19, 15, muitos, ó, 19, 18, e muitos dos que tinham crido, vinham confessado publicando os seus feitos, também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros, e os queimaram na presença de todos, e foi feita a conta do seu preço, acharam uma montanha, que montava 50 mil peças de prata, os livros que eles queimaram. Os cristãos se converteram e começaram a queimar aquele livro de artes mágicas, aquele negócio que era opressivo, eles queimaram aqui em Atos 19, 19. Então, tem coisas que não são para o servo de Deus nenhum. Ele tem que, agora, o que cabe aos pais, nós como pais, você tentar, ao invés de forçar o seu filho a brigar, porque tem uns amigos dele que vão convencer, que é muito bom, Cladinha, brincadeira, tem que tentar convencer o lado espiritual da coisa, você achar que, se falar só que é ruim, não vai convencer ninguém que é ruim. E a base é o diálogo, né? É o diálogo. Você mostrar, você mostrar bíblicamente essas coisas, essas coisas, como é que traz negatividade para a nossa vida espiritual, o pai tem que criar essa cultura no filho. Não adianta ele proibir, você não vai lá não, porque ele está proibido. Ele tem que explicar. O surgimento, essa festa surgiu disso, o objetivo dela é isso. Você não pode não aprender isso na escola, mas você tem que aprender com o pai e a mãe, tem que ensinar pro filho. O objetivo dela é esse aí. É cultuar. Pastor Luiz, tem alguns textos que eu até separei, dentro desse contexto, pra ajudar, né? Em Eclesiastes 9, 5, Mas os mortos nada sabem. Então, morto não sabe. Morto, atos 16, 16, que acharam um jovem de espírito de adivinhação, ao qual dava grandes lucros aos seus senhores. Esse é um outro contexto desse evento que nós estamos citando aqui. Porque ele é, inevitavelmente, uma grande proposta comercial pra muitas coisas. Então, lá em Deuteronômio também, 18, 10, 12, fala sobre o que significam essas abominações. E dentro do que o pastor falou, olha que coisa, né? O mundo ensina as crianças a se vestirem de morte. Mas nós aprendemos a nos vestir de uma forma diferente. As nossas armas, a nossa vestimenta, a nossa armadura, o nosso capacete, ele é de salvação. Se a criança se veste da morte, ela perde a característica da vida. E nós não podemos deixar as nossas crianças se vestir diferente do que nós aprendemos. Isso aí, desde que eu sou criança, eu ouço isso nas classes. A armadura é o que faz nós sermos reconhecidos. E o que eu sempre aprendi quando eu nasci na obra, e eu sempre ouvi isso das professoras, quando Moisés foi reconhecido, ele foi reconhecido como egípcio. Quando ele lutou lá no deserto, ele foi reconhecido como egípcio na casa do seu sogro. Então, nós somos reconhecidos por aquilo que nós temos no nosso rosto. As nossas crianças não podem estar envolvidas nisso aqui. E as vansos de lês do texto que o pastor Luiz Eugênio leu, a que a irmã citou, nas escolas isso é muito massivo. É massivo. E a BNCC é um regulamento, ela tem força de regra. Nós não podemos mudar. O que nós podemos é nos posicionar como servos do Senhor. Isso está errado, nós não vamos fazer. Por quê? Porque o Senhor nos orienta que Jesus é a vida, ele ressuscitou, e ele nos transformará para herdar as mansões celestiais. Tudo diferente disso é desvio, que é o que é a festa. É, porque há uma tendência muito grande de normalizar certas coisas, principalmente no ambiente escolar, e que se a gente não tiver, como a irmã disse, com base na palavra, seguros como servos de Deus, e nos posicionarmos de o que nós acreditamos de fato, aí fica um pouco mais complicado você enfrentar essas dificuldades de hoje em dia. Ok. A gente está com o tempo já apertado, né? Nós temos essa proposta de fazer programas mais curtos, né? Para que os nossos irmãos possam assistir de maneira mais objetiva. Mas ainda, e aí eu deixo aberto para vocês falarem rapidamente, até porque nós vamos continuar na semana que vem nesse tema. Nós vamos ampliar ainda esse tema e nos aprofundar nele. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu vejo aqui a ótica do profissional da educação, correto? Do profissional da educação, do responsável por escola, da relação entre uma coisa que é espiritual e uma coisa que é normativa. E o pai? Luiz Eugênio já deu aqui uma introduzida nisso aqui, conversando. Mas o pai, como ele se posiciona diante disso, com o seu filho e diante de uma proposta escolar que aponte para essa direção que nós sabemos e vimos agora que não vem do Senhor e que não é só não vem do Senhor, é antibíblica, para usar uma expressão que já foi usada aqui. Nada melhor do que a criança de fato ver a prática dos pais. Os pais... O exemplo, dar o exemplo, falar aquilo que eles vivem de fato. E como eu sou muito adepta à parte do diálogo. O diálogo com as crianças, falando a referente que eles são separados, lavados e remisos pelo sangue de Jesus, e que essa separação é do mundo, das coisas que não provêm do Senhor, e essa cultura, não tem como festa, essa cultura do Halloween, não provém do Senhor. Então, assim, mostrar biblicamente para a criança, desde cedo, aquilo que provém do Senhor e aquilo que não provém do Senhor. Amém. Bom, acho que era bom depois fazer um comentário no próximo programa sobre a mistura disso aí com o cristianismo, né? Opa, está aí o gancho para o próximo programa. Certeza. Está certo? Você que está nos assistindo, se quiser saber a mistura disso com o cristianismo, assiste o programa da semana que vem. O pastor Luiz Eugênio já deu a deixa aqui das cenas dos próximos capítulos, né, Luiz? Isso mesmo. A gente está chegando ao final de mais uma edição do programa Família, um projeto de Deus. Primeiro, eu quero me despedir de vocês aqui, com alegria recebê-los aqui no nosso programa, já deixar o convite para, em outras oportunidades, estarmos juntos. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Luiz, continuamos aí nessa batalha, né? Vamos lá. Vamos tocar no enfrente. Muito bem. Então, olha só. Lembrando que a irmã Sara Gueiros Dodd, ela vinha numa sequência, ela apresentou dois programas direcionados à família, com algumas abordagens específicas. Nós estamos tratando desse assunto, desse tema que é o Halloween. Na semana que vem, a gente continua com esse assunto, e depois a irmã Sara retorna para completar uma sequência de quatro programas direcionados à família. E a gente chega, sim, ao final de mais uma edição do programa Família, um projeto de Deus, aguardando você na próxima semana, no mesmo horário, para estarmos juntos aqui pela TV Manaim, canal 126 e pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Família. Um projeto de Deus. Um projeto de Deus.